Guilherme Cedês, o canal do Arrocha O nome dele, Soneca Paredão, olha Soneca Alô, Alcione, Alcione Paredão Arreta Pitbull, olha Gabriel RG Se quer eu consigo, quase que ainda vai ter Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ingleso Mas se quer tenta, tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se quer eu consigo, vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ingleso Mas se quer tenta, tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Isso é Toque 10 A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sete metros É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Sucesso, Mário Fernandes É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô chamar Tô chamar Tô chamar Tô chamar Tô chamar Falando de amor, essa é a fábrica de sentimentos, a pressão de amor. Ei, dona da razão, assim você me quebra, parece que tem um coração de pedra. Ei, experimenta me pedir desculpas, vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez. Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer, hoje tô aqui mas amanhã pode ser diferente. Não me passa, desiste da gente. Dona da razão, na sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão. Dona da razão, na sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, na sua sorte você também é a dona do meu coração. Experimenta me pedir desculpas, vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez. Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer, hoje tô aqui mas amanhã pode ser diferente. Não me faça, desiste da gente. Dona da razão, na sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão. Dona da razão, na sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão. Tá cansada de saber que fico até sem mim, mas não fico sem você. Em nome da MP Produções, em setor que desce pra tocar o seu coração. Pra já vacite! Guilherme Cidês, o canal do Arrocha. Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que vai negar? Vai piorar e tá cheio de amigo meu, acabei de receber aqui um vídeo seu. Com zero aparece a dica e terminou, mas por favor... Volta pra casa, sem batom borrado, sem ninguém do lado, sem contado novo no teu celular. Se um mal-intencionado oferecer carona, recusa que eu vou te buscar. E suas amigas se botarem pílho, te puxar bebida pra me esquecer de vez. Recusa os olhos, recusa os beijos, respeita o teu ex. Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com sério a aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se um mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem pilha Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles, recusa os beijos Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Se um contato novo no teu celular Se um mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem pilha Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles, recusa os beijos Respeita o teu ex O nome dele é Médio Nilson, para Médio Vizinho Produções, Rodrigo Produções, Mariuri Rap Geração Paranelio Gavaco, Gilberto Ainda sinto o gosto do teu beijo Em Albaqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua, pedi pra te esquecer De largar a minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor velado puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor velado puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha Albaqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua, pedi pra te esquecer De largar a minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor velado puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor velado puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo É mais uma da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Queria esquecer esse amor velado Liberação espera eu te esquecer Se for passar saindo me bloqueia Se for passar saindo me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar o arrega E na sombra fica na minha vida Por favor Por favor Não posta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração me espera eu te esquecer Se for passar saindo me bloqueia Se for passar saindo me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar o arrega E na sombra fica na minha vida Se for passar saindo me bloqueia Se for passar saindo me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me evita Não tô pronto pra encarar o arrega Se for passar saindo me bloqueia E na sombra fica na minha vida Guilherme Cedeiras O canal do Arrocha Que eu não tô pronto pra encarar o arrega E na sombra fica na minha vida Se for passar saindo me bloqueia E na sombra fica na minha vida Se for passar saindo me bloqueia E na sombra fica na minha vida Não esperava que estivesse aí E quer saber o que apaguei Entrega nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Rotei adulta e maquiada Não gosta dessa voz gravada Seus olhos eu soltei aqui Pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior E doa cita tarde te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Passagem apagada, ignora errada E me arrepende e te acordei Saudades não passam Não esperava que estivesse aí E quer saber o que apaguei Entrega nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Rotei adulta e maquiada Não gosta dessa voz gravada Seus olhos eu soltei Seus olhos eu soltei aqui Pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior E doa cita tarde te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Eu escrevi, te amo e apaguei E então, diga as coisas, Pai Foi no detalhe De briga em briga Quem vem falar Que foi faltar de tentativas Não suco a voz, isso é mentira Mas essa voz que eu odeio, baixaria Estou indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez Pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez Pra me prender Isso é toque 10 Pra separar os homens dos meninos Pra arrastar o cibre no chão Não suco a voz, isso é mentira Mas essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora Tô indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez Pra me prender Não pegue Não pegue Não pegue esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez Pra me prender Não pegue esse ódio Primeiro ponto Nós dois sabemos não dá certo Eu tô pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado eu resolvi mudar Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Era isso, eu vou nessa Siga seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Ei, dois, da MP Produções E a fábrica de sentimentos Guilherme Cidez, o canal do Arrocha Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Eu disse Pega o Guanabara e vem Pega São Mateus Pega Gotígio Pega Plena Vem de ligeirinho vida Mas não deixa Não deixa teu amor aqui sozinho na solidão Bora aí, bora aí, bora aí ô Eu disse Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Isso aqui cobra tomar cachaça macho Porque o homem que não tem uma dita alta pra pagar E uma mulher pra fazer raiva Ele não é um homem, ele é apenas um menino Bora Vezio Solidão a gente aguenta, não há desprezo não Deixa uma ferida cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama, não ama ninguém Sempre fui a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Um acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Um vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir De hoje em diante vou agir pela razão Um acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Um vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir pela razão Bota mais um, ouvinte, bota mais um Aê, macho Saquei pro cara tomar cachaça Lembrando da ex Que a mulher do lado de cara fecha Levanta a cara os paredões Pai, pai, pai Bora aqui, meu, pai Bora aqui, pai Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu bar azul E reacender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Arroça, arroça, arroça Arroça Chegou a Toca Inês Mais uma da fábrica Acreditei demais Sabia que ia quebrar a cara Sabia que ia sofrer de novo Mas acreditei Eu confiei demais Tem que não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você não vale nada Que na boca do povo é uma descarada Mas descarado fui eu Que te aceitou de volta Descarado fui eu Que abriu a porta Descarado fui eu Que deu da chance Descarado fui eu Descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu das doses Descarado fui eu Descarado Eu confiei demais Em quem não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você já fala em nada Que na boca do povo eu a descarada Mas descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu das doses Descarado fui eu Descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu das doses Descarado fui eu Descarado Isso é toque 10 falando de amor Sucesso Dia 1 cê vai chorar demais Enquanto a solidão te abraça Dia 2 vai pensar em voltar Enquanto a carência te maltrata Dia 7 o olho desechou Já consegue sair de casa Dia 20 cê vai viajar bosta self Dando risada Dia 30 você vai lembrar Que há um mês atrás você tava mal Dia 31 finalmente vai ver Que às vezes um ponto final cai bem Olha no espelho a nova mulher Que nem chegou num dia sem Descobriu que o amor não mata Que a saudade dói mas passa Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com ele Se mulher, se mulher Descobriu que o amor não mata Que a saudade dói mas passa Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com ele De mulher De mulher Descobriu que o amor não mata que o amor não mata Descobriu que o amor não mata Que a saudade dói mas passa Que a felicidade dói mas passa Que a felicidade não tá pendurada Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com ele De mulher, de mulher De mulher Descobriu que o amor não mata Que a felicidade não tá pendurada Numa boca Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com ele De mulher, de mulher 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 Não tá pendurada Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí